Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou o Brilho, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. E no vídeo de hoje nós vamos comentar a lição de número 11, que tem como tema A Lâmpada Arderá Continualmente Na lição passada nós estudamos a lição de número 10, com o tema Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz Nós estamos avançando para o final desse terceiro trimestre de 2018 O comentarista dessa lição é o pastor Claudionô Corrêa de Andrade Consultor Teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus Estamos estudando o livro de Levítico, que tem como tema central Santidade Essa é a lição que estamos estudando nesse terceiro trimestre Já estamos na lição de número 11 E essa revista, ela será finalizada na lição de número 14, ou a décima quarta lição O texto áureo dessa lição diz o seguinte Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida João, capítulo 8, versículo de número 12 A verdade prática diz o seguinte Tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam Continualmente Assim devemos nós resplandecer Neste mundo de apostasias Iniquidades e trevas A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Levítico Capítulo de número 24 Do versículo 1 ao versículo 4 As nossas lições, elas trazem três temas centrais Têm três objetivos E é bom você passar para os seus alunos quais são esses três objetivos Nesta lição, vamos aos três objetivos que são Primeiro Mostrar a tipologia do candelabro de ouro Segundo Saber que Jesus é a luz eterna e perfeita Terceiro Compreender que precisamos manter a luz brilhando continuamente Então, esses são os três objetivos desta lição que nós vamos abordar O primeiro tópico diz o seguinte O candelabro de ouro O segundo tópico Jesus é a luz eterna e perfeita E o terceiro e último tópico diz Mantendo a luz brilhando continuamente Antes de dar início a essa lição, eu gostaria de te fazer alguns pedidos E o primeiro é Se você ainda não é inscrito aqui no canal Compartilhando a Bíblia Eu te convido a você clicar no botão vermelho que está por baixo desse vídeo Que tem como nome Escrever-se Fazendo isso, você É Ao lado tem um sininho Você clica nesse sininho Vai abrir uma caixinha Você clica para receber todas as nossas notificações Dessa forma Todas as aulas que eu ministrar e publicar aqui no canal O Youtube vai mandar uma notificação para você Você vai receber uma notificação no seu celular ou por e-mail Avisando que um novo vídeo, uma nova aula foi publicada aqui no canal Então, clica em se inscrever no canal Ativa o sininho E marca Receber todas as notificações O segundo pedido é Deixa um joinha Isso ajuda no crescimento do canal O nosso canal está crescendo em uma velocidade extraordinária E eu quero agradecer você Que é um visitante assíduo Já inscrito no canal E sempre acompanha os nossos vídeos E já passamos de 5 mil inscritos Já vai para mais de 5 mil e 300 inscritos E você dando um joinha em nossos vídeos O Youtube vai dar uma exposição maior para os nossos vídeos E com isso nós iremos alcançar um número bem maior de pessoas Então, são esses os dois pedidos E o terceiro é Deixa um comentário E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais E com isso você vai estar ajudando no crescimento do canal E eu atingir um público ainda maior Levar um pouco do meu conhecimento Então vamos lá Vamos dar início Como nós já falamos Como eu já falei O tema é A lâmpada arderá continuamente Esse tema desta lição É uma referência Ao livro de Levítico O capítulo de número 6 O versículo de número 12 e 13 Que tem como tema O fogo arderá continuamente Sobre o altar Não se apagará E tem mais umas especificações Que no caso Obrigações que o sacerdote Ele tinha Para que este fogo Ele ardesse continuamente Ele não se apagasse Era necessário que o sacerdote A cada manhã Abastecesse o altar De holocausto Com lenha Para manter As chamas acesas Então Essa era uma obrigação do sacerdote Só que Aqui no tema da lição Está dizendo A lâmpada arderá Continuamente Então você que já conhece O versículo que está em Levítico Capítulo 6 Versículo 13 Pode até acabar pensando Que o autor Ele se atrapalhou Ou ele se confundiu Mas não É porque Essa ordem divina Para as chamas Permanecer Acesas Continuamente Não era somente Para o altar de holocausto Que era aceso Com fogo divino Que Deus mandava E a partir daquele fogo divino Que Deus mandara Sobre aquele altar O sacerdote Ou no caso O sumo sacerdote Ele pegava O seu incensário Ele tirava Brasas Daquele altar E ele Colocava Dentro do seu incensário As brasas Acendia O seu incensário Com aquelas brasas E depois ele entrava No lugar santo Para queimar O incenso No altar De ouro Ou altar De incenso Só que O sumo sacerdote Também Tinha a obrigação De manter As chamas Do candelabro Também conhecido Como Amenorar Ou candeeiro Ou lâmpada Por isso que aqui Está dizendo A lâmpada Arderá continuamente E no caso Ele até dar O exemplo Ilustra Com uma lâmpada Inclusive Nós podemos Ver aqui Essa lâmpada Existia Existiam lâmpadas Semelhante a essa Que está Na Na capa Na capa da lição Feitas Com barro Onde era Adicionado O azeite No centro Dela E colocava Um pavio Para que O fogo Ele Ele Permanecesse Acedo Só que no caso Essa lâmpada Que nós Vamos estudar Que nós estamos Estudando Nesta lição Não era uma lâmpada Comum como essa Mas se tratava De um candelabro Que tinha No caso Seis braços Três de um lado Três do outro E no meio A haste central Que Era A responsável Por abastecer Todos os Seis braços Do Do candelabro Ou da menorá Era Oca E Ela Era Abastecido Com Azeite E esse azeite Era um azeite Puro de De oliva E vamos nos aprofundar Bastante Extrair Conhecimentos Extraordinários Para Aplicação Nas nossas vidas No dia de hoje Aplicação Na vida Da igreja Então pelo que nós Lemos aqui Na introdução Percebemos que A igreja E Cristo Simbolizam O Castiçal Vamos entender Que esse Castiçal Ele Tinha Uma Funcionalidade Dentro do Tabernáculo Quando Entrava No átrio Quando o sacerdote Entrava no átrio Ele Passava Pelo altar De holocausto Mais a frente Ele encontrava A pia de bronze Que era para A purificação Quando ele Entrava Dentro Do lugar Santo Saiu do átrio Entrou no lugar Santo No lado direito Tinha A mesa Dos pães Onde Continha Doze pães Seis de um lado E seis do outro Representando As doze tribos De Israel Do lado Esquerdo Existia A menorá Ou o Castiçal Que é Esta peça Aqui Que está sendo Representada Na lição No entanto Esta peça Aqui Ela Não é Uma Uma Representação Original Do verdadeiro Candelabro Tendo em vista Que este Candelabro Que está sendo Representado Aqui Na nossa Lição Ele Tem Quatro Braços De um lado Quatro Braços Do outro E A haste Central Com Mais um Mais um Um copo Ou mais uma Lâmpada Então no caso Totalizam Nove Hastes Com nove Copos Nove Lâmpadas E o Castiçal Que foi Ordenado Por Deus Que Deus Mostrou a Moisés Na visão Lá no Sinai Era De apenas Sete Hastes No caso A central E três De um lado E três Do outro Então essa Imagem Aqui Essa figura Aqui Ela Ela não Ilustra Bem o Verdadeiro Candelabro Esse Castiçal Que não Representa Bem o Verdadeiro Castiçal Mas vamos Lá Nessa Introdução Nós já Entendemos Um pouco Sobre O Castiçal Ou Chamado De Lâmpada Candelabro Ou Também Menorá Entendemos Um pouco Que Isso Está Fazendo A alusão Tanto A Cristo Quanto A sua Igreja E é agora Neste Primeiro Tópico Que nós Vamos Entrar Um pouco Mais A fundo Explicando Como Era Feito O Azeite Que Abastecia Esse Candelabro Para Que a Sua Chama Ela Permanecesse Acesa Continuamente E quem Era o Responsável Por Fazer A Manutenção E de Quanto Em quanto Tempo Essa Manutenção Ela Era Realizada E diz Assim O Primeiro Subtópico Do Tópico Primeiro O Fabrico Do Candelabro Segundo A Determinação Divina Os Artifícios Fizeram Um Candelabro De Ouro Puro E Batido Exodo 2531 A Mobília Foi De tal Forma Trabalhada Que Formava Uma Só Peça Com Seu Pedestal Então Veja Os Componentes Do Candelabro O Pedestal A Aste Os Cálices As Maçanetas E As Flores Em Seu Feitio Bezalel E Aoliab Precisaram De um Talento De ouro Que Tinha Como Peso De 35 A 40 Quilos Aproximadamente Você Vem Êxodo 25 Versículo 39 Toda Peça Era Rigorosamente Simétrica E Harmônica De outra Forma A sua Luz Jamais Viria A Brilhar Com Intensidade E A Perfeição Que Deus Requer De Cada Um De Seus Filhos Então Bezalel Nós Já sabemos Que Foi Um Grande Artifício Deus Deu A Este Homem Um Conhecimento Tremendo Para Que Ele Trabalhasse Com Toda Obra De Metal Então Ele Ele Tinha Um Conhecimento Que Foi Dado Por Deus Para Que Ele Construísse Tudo Aquilo Que Deus Ele Iria Ordenar E Que Deus Iria Requerer Da Parte De Moisés Então Deus Ele Nunca Vai Cobrar Algo De Mim E De Você Se Antes Ele Não Nos Deu Conhecimento Para Nós Realizar Aquilo Que Ele Irá Requerer De Nós Ou Seja Deus Ele Nunca Vai Colocar Em Nossos Ombros Um Fardo Que Nós Não Possamos Carregar Ele Deu Essa Sabedoria E Essa Capacidade A Bezalael E A Oliab Então Depois Quando Deus Exigiu Eles Tinham Capacidade Eles Tinham Conhecimento Necessário Para Servir Ao Senhor Prestando Um Serviço De Excelência Um Serviço Extraordinário Imagine Que Naquela Época Não Se Tinha A Tecnologia Que Hoje Nós Temos E Deus Fez Uma Exigência Que Esse Talento De Ouro De 35 A 40 Quilos Eles Iriam Pegar Esse Talento De Ouro Eles Iriam Bater E Eles Iriam Criar Essa Peça Não Poderia Haver Mistura Com Nenhum Outro Metal Por Isso Que Diz Aqui O Seguinte Segundo A Determinação Divina Os Artifícios Fizeram Um Candelabro De Ouro Puro E Batido De Ouro Puro Não Poderia Ter Nenhum Outro Componente A Não Ser O Ouro Puro E Essa Peça Não Poderia Haver Emendas Era Uma Peça Única E Que Não Poderia Haver Emendas Então Somente Através De Uma Sabedoria Divina Para Que Naquela Época Esses Dois Homens Fossem Capazes De Realizar Tal Feito Quando Você Olha Para A Imagem Do Candelabro A Perfeição Os Detalhes Que Ele Tem Você Fica Surpreendido Com A Capacidade Que Aqueles Dois Homens Eles Receberam Da Parte De Deus Para Realizar Aquele Trabalho Trazendo Para A Aplicação Pessoal Nós Podemos Entender Que Quando Deus Ele Chama Alguém Para Realizar A Sua Obra Ele Vai Doltar Esta Pessoa De Capacidade Ele Vai Dar Sabedoria Ele Vai Dar Entendimento Para Que Essa Pessoa Ela Possa Oferecer O Seu Melhor Por Isso Que Nós Todos Os Dias Temos Que Procurar Fazer O Nosso Melhor Para Agradar A Deus Da Mesma Forma Que Bezalael E Aoliab Eles Fizeram Na Construção Desse Candelabro Também Na Construção Da Arca Da Aliança Foi O Mesmo Que Trabalhou Na Construção Da Arca Da Aliança E Nos Outros Utensílios Tendo Em Vista Que Ele Era O Especialista Nessa Área Para Trabalhar Com Metal A Luz Do Candelabro Essa Luz Do Candelabro Ela É É Um Ponto Muito Edificante Para As Nossas Vidas O Que Nós Iremos Aprender Aqui Agora Nesse Segundo Subtópico Ainda Do Primeiro Tópico A Luz Do Candelabro O Azeite Para As Lâmpadas Foi Trazido Voluntariamente E Generosamente Pela Congregação De Israel Nós Vamos Analisar Em Êxodo 27 Êxodo 27 Versículo De Número 20 21 Diz O Seguinte Tu Pois Ordenarás Auxílio Auxílio Israel Que Tragam Azeite Puro De Oliveira Batido Para O Candeiro Para Fazer Arder As Lâmpadas Continuamente Na Tenda Da Congregação Fora Do Véu Que Está Diante Do Testemunho Arão E Seus Filhos As Porão Em Ordem Desde A Tarde Até Pela Manhã Perante O Senhor Um Estatuto Perpétuo Será Este Pelas Suas Gerações Aos Filhos De Israel Então Os Israelitas Eles Tinham Essa Incubência Essa Obrigação De Ofertar Ao Sumo Sacerdote O Azeite Puro Aí Talvez Você Me Pergunte Por que Tinha Que Ser Azeite Puro E Como Era Feito Este Azeite Puro Qual A Diferença Dos Tipos De Azeite Porque Aqui Deus Ele Está Exigindo Que O Azeite Fosse Puro Então Eu Vou Rodar Um Vídeo Mostrando Este Processo Com Um Especialista Um Arqueólogo Que Ele Vai Mostrar Como Era Realizado Esse Processo E Voltamos Em Alguns Minutos E Aqui Nós Temos Uma Prensa Como Eram Aquelas Prensas Do Primeiro Século Aquelas Dos Dias Jesus Havia Vários Modelos É Claro Este Era Um Dos Mais Simples E Comum A Azeitona Era Colocada Em sacos Como Este De Linhagem Que Temos Aqui E Era Apertada Para Uma Viga Que Vamos Mostrar Daqui A Pouco A Medida Que Ela Era Apertada A Uma Pedra Aqui Em Cima O Azeite Calmamente Começava A Escorrer Por Esse Local Vinha Para Uma Pedra E Enchia Cântaros Como Este Que Eram Colocados Aqui Na Base Uma Vez Que O Cântaro Estava Cheio Eles O Colocavam De Lado E Colocavam Outro Aqui Para Receber Outra Quantidade De Azeite E Assim O Produto Era Fabricado Para Servir A Várias Funções Dentro Da Cidade De Jerusalém E Aqui Nós Temos A Viga Que Servia Para Fazer O Peso E A Pressão Sobre A 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 Três Pedras Para Servirem De Contrapeso A A Azeitona Então Era Colocada Ali E Amassada Esmagada Uma Primeira Vez Evidentemente Para Isso Usavam Apenas Uma Pedra Este Azeite Que Saia A Primeira Vez Era O Azeite Mais Puro Era O Azeite Mais Especial Este Azeite Também Chamado De Primícia Era Enviado Diretamente Para O Templo Isto Fazia Parte De Uma Crença Da Religiosidade Judaica Que Tudo O Que É Primeiro Tudo O Que É Mais Importante Ou Seja Tudo Que É Primícia Pertence A Deus Um Exemplo Aliás Que Deveríamos Imitar Tudo O Que É Mais Importante Em Nossa Vida Deveria Primeiro Ser Atribuído A Deus No Segundo Momento Então Colocavam Outro Contrapeso Outra Pedra E A A A A Tona Era Prensada Uma Segunda Vez Desta Vez O Azeite Que Saía Ainda Muito Bom Mas De Qualidade Inferior Ao Primeiro Era Usado Para Levar Ao Mercado E Vender Ali As Pessoas Poderiam Comprá-lo Para Fazer Comida Aqui Eu tenho Um Cântaro Típico Daquela Época Onde As Pessoas Armazenavam O Seu Azeite Era Um Dos Elementos Básicos Na Uva Inserepta E Ela Tinha Apenas Um Pouco De Azeite E Farinha Para Fazer Pão Jesus Também Muitas Vezes Comeu Comidas A base De Azeite Mas O Azeite Não Servia Apenas Para Alimentação Diária Não Ele Também Servia Para Alimentar As Lâmpadas As Pessoas Usavam Lâmpadas Como Estas Para Iluminar As Suas Casas O Azeite Era Simples Também O Procedimento O Azeite Era Colocado Aqui Nesta Parte Maior Neste Buraco Maior Da Lâmpada Uma Vez Que Ela Estava Cheia De Azeite Um Pavio Era Colocado Aqui Na Outra Abertura Acendia-se A chama E Estava Tudo Pronto A chama E O Pavio Eram Alimentados Pelo Azeite Que Interessante Um Elemento Que Servia Para A Alimentação Para Nutrição E Também Para A Iluminação Dos Homens Não É A Toa Que O Espírito Santo Foi Muitas Vezes Comparado Na Bíblia Ao Azeite O Azeite Puro De Deus A Unção Era Feita Com Azeite Isto É Muito Importante Mas Ainda Havia Uma Terceira Fase De Prensa Da Azeitona E Para Isso Colocavam Uma Terceira Pedra Evidentemente A Esta Autora Só Deste Modo Este Azeite Servia Para Fazer Sabão Elementos Para Espantar Moscas Por Exemplo Eles Usavam Isso Aqui Com Um Pouco De Perfume Para Espantar Moscas Porque Muitas Vezes Algumas Casas Ficavam Perto Do Estábulo Perto Dos Animais Então Com Esse Azeite Queimado Espantava Se Um Pouco Esses Insetos Que Acabavam Contaminando O Ambiente Para Isso Servia Estamos De Volta Eu Acredito Que Você Ficou Maravilhado Com Este Vídeo Que Eu Acabei De Compartilhar Com Você Você Viu Todo O Processo E Entendeu Como Era Realizado Este Processo Da Fabricação Do Azeite Que Os Israelitas Nas Suas Limitações Eles Encontravam Uma Forma De Sempre Realizar Algo Excelente Para Deus É Esse Primeiro Azeite O Azeite Puro Os Israelitas Eles Tinham Dentro De Si Uma Gratidão Imensa Por Tudo Que Deus Fazia Por Eles Tudo Que Deus Já Tinha Feito E Continuava Fazendo Então Eles Entendiam Que As Primícias Tinham Que Ser Ofertadas Oferecidas Ao Senhor Então Nós Vamos Ver Que Os Primogênios Eles Ofereciam Quando Eles Iam Fazer As Colheitas As Primícias As Primeiras A Primeira Colheita Era Para O Senhor Então Com A Fabricação Do Azeite Não Era Diferente O Azeite Puro O Primeiro Azeite Extraído Era Levado Entregue Ao Sacerdote Agora De Quanto Em Quanto Tempo Essas Lâmpadas Elas Eram Acesas Novamente Porque Nós vamos Entender Que Elas Tinha Que Permanecer Acesas Continualmente Só Que Nós Sabemos Que Principalmente Quem Já Em Sua Casa Já Utilizou O Candeeiro Aqueles Candeeiro Que Era Feito Com Lata De Óleo Com Zinco E Vocês Compravam Em Algumas Casas De Bica Entende Que Colocava Dentro O Querosene E Acendia E Lógico Que Está Queimando O Querosene E Uma Hora Aquele Querosene Vai Baixando Baixando E Uma Hora Você Tem Que Colocar Mais Para Que O Fogo Não Se Apague E Também Às Vezes De Tanto Queimar O Pavio Ele Precisava Ser Cortado Por isso Que Tinha Alguns Instrumentos Como Cita Na lição Nós Vimos Aqui Os Dois Instrumentos Que Tinham Em Levítico Capítulo 25 Os Versículos De Número 38 E Os Versículos 38 Diz O Seguinte Os Seus Espiritadores E Os Seus Apagadores Serão De Ouro Puro Então Esses Dois Instrumentos Serviam Para Fazer Essa Manutenção Nas Lâmpadas Do Castiçal Para Cortar Os Pavios Que Estavam Queimados E Desta Forma Trocar Em Alguns Casos Para Que O Fogo Ele Continuasse Acer Moisés As Lâmpadas Elas Nunca Se Apagavam É Lógico Que Se Apagavam Às Vezes Alguma Uma Duas Lâmpadas Se Apagavam Mas O Sacerdote Tinha Que Fazer Essa Manutenção E Por Que Eles Tinha Que Fazer Essa Manutenção Porque Pela Tarde Quando Eles Entravam Dentro Do Do Tabernáculo Ele Tinha Que Entrar Com Incensário Para Queimar O Incenso E Lógico Que Dentro Do Tabernáculo A Única Luz Que Existia Era A Luz Do Candelabro Essa Luz Do Candelabro Iluminava O Lugar Santo Então Quando O Sacerdote Entrava O Candelabro Tinha Que Estar Aceso Caso Contrário Ele Não Conseguiria Enxergar Absolutamente Nada Dentro Do Tabernáculo Então À Tarde Ele Entrava Para Poder Olhar Como Estava Se Tinha Alguma Lâmpada Apagada Se Tinha Algum Pavio Entupido Era Necessário Desentupir Mudar Abastecer Com Azeite E O Que Acontecia Depois Que Ele Abastecia Com Azeite Puro Ele Trocava Os Pavios Queimados Essa Essa Esse Candelabro As Lâmpadas Elas Continuavam Acesa Queimando Durante Toda A Noite E Pela Manhã Ele Entrava Novamente Para Fazer A Manutenção Ver Aquelas Que Tinham Se Apagado Colocar Mais Azeite Para Que A Lâmpada Continuasse Ardendo Como É O Título Da Nossa Lição A Lâmpada Arderá Continuamente Porque Porque O sacerdote Tinha Que Fazer Esse Trabalho E Nós Vamos Ver Aqui No Livro De Êxodo Capítulo 30 Versículo 7 Que Diz O Seguinte 7 8 E Arão Sobre Ele Queimará O Incenso Das Especiarias Cada Manhã Quando Põe Em Orde As Lâmpadas O Queimará E Acendendo Arão As Lâmpadas A Tarde Olha só O Versículo 7 Diz E Arão Sobre Ele Queimará O Incenso Das Especiarias Cada Manhã Quando Põe Em Orde As Lâmpadas O Queimará E Acendendo Arão As Lâmpadas A Tarde O Queimará Este Será Incenso Contínuo Perante O Senhor Pelas Vossas Gerações Então Essa Manutenção Nas Lâmpadas Elas Eram Realizadas Pela Manhã Quando Ele Ia Queimar O Incenso E Também A Tarde Para Que Ela Queimasse Durante Toda A Noite Tendo Vista Que Ele Não Ia Passar A Noite Acordado Mas Tinha Que Fazer Essa Manutenção Pela Manhã E Pela Tarde Sempre Limpando E Abastecendo Com O Azeite Vamos 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 Pouco Mais Adiante Aonde Diz A luz Do Candelabro O Azeite Para As Lâmpadas Foi Trazido Voluntariamente E Generosamente Pela Congregação De Israel Exodo 25 6 Nós Já Lemos Eu Estou No Segundo Subtópico Do Tópico Primeiro Tendo Em Vista O Significado Do Candelabro Para O Culto Sagrado O Azeite Teria De Ser Puro Como Eu Já Expliquei Ebatido Ou Moído Que No Caso Era Segundo E Terceira Prensada Você Viu O Vídeo Era De Qualidade Inferior Sem Essas Qualidades O Tabernáculo Do Senhor Ficaria Na Penumbra Ou Até Mesmo Em Trevas Que Simbologia Extraímos Daqui Jesus Requer De Cada Um De Nós Uma Luz De Comprovada Excelência Mateus 6 23 Diz Nós Somos A Luz Do Mundo Aqui Eu Gostaria De Fazer Algumas Observações Então Nós Vamos Entender O Seguinte Existia O Candelabro Existia O Azeite Existia O Fogo Nós Entendemos Que O Candelabro Ele É É A Igreja E Também Ele É Jesus Imagine Que A Aste Central Aste Central Ela Tipifica Jesus É Uma Tipologia De Jesus E Cada Um Desses Braços Ou Cada Uma Dessas As Simboliza A Igreja Simboliza O Cristão Por Por Que Porque Jesus Ele É O Centro E Ao Mesmo Tempo O Sustentáculo Quem Sustentava Os Braços Era A Aste Central A Aste Central Ela Tinha Um Pedestral Que Mantinha De Pé Todo O Candelago Ou Seja Jesus Ele É O Centro E Nós Estamos Ligados A Ele E Como O Candelago Não Tinha Emenda Era Uma Única Peça Por Isso Que A Igreja Em Cristo Faz Parte A Igreja Em Cristo Faz Parte De Um Corpo Inseparável A Igreja Não Se Separa De Cristo Por Que Porque A Igreja Ela É O Corpo Cristo É A Cabeça Da Igreja Então Quando Junta A Cabeça Com O Corpo Nós Temos O Corpo Por Completo Ou Seja O Castiçal Ele Para Ser Completo Ele Tem Que Ter A Central Que É Cristo E Os Braços Que São Os Vários Membros Que Compõem O Corpo Que No Caso A Igreja Somos Milhares De Membros Mas Mas Fazemos Parte De Um Único Corpo Que É O Corpo De Cristo Então Entendemos Que Precisava Do Azeite Precisava Do Fogo Para Que As Lâmpadas Elas Fossem Acesas E Elas Permanecessem Acesas Nós Carregamos Uma Luz Que É Luz Dada Através Do Próprio Deus Por Que Porque Assim Como Candelabro Ele Não Tem Luz Própria Ele Precisava Do Azeite E Do Fogo Para Ter Luz Da Mesma Forma A Igreja Ela Não Consegue Brilhar A Igreja Ela Não Consegue Brilhar A Igreja Não Consegue Resplandecer Nas Trevas Sem O Azeite Sem O Fogo Porque Se Não Tivesse Azeite Se O Sumo Sacerdote Ele Não Colocasse Azeite Não Colocasse Os Componentes Que Eram Necessários Como Por Exemplo O Pavio Que Ele Acendia Se Ele Não Colocasse E Não Colocasse Fogo Não Tinha Como Aquele Candelabro Ele Iluminar O Tabernáculo Da Mesma Forma A Igreja Sem A Presença Do Azeite Que É O Espírito Santo E Sem O Fogo Divino Para Acender As Nossas Lâmpadas Nós Não Podemos Resplandecer Nas Trevas Então Nosso Corpo Ele Só Resplandece Uma Luz Só Tem Um Brilho Porque A presença Do Espírito Santo Está Dentro De Nós O Fogo Que Deus Manda Do céu Sobre As Nossas Vidas É Que Faz Com Que As Nossas Lâmpadas Elas Sejam Acesas E O Azeite Contínuo Faz Com Que As Nossas Lâmpadas Elas Continuem Acesas Todo O Tempo Mas Da Forma Como Era Necessário Os Sacerdotes A Cada Manhã Colocar Lenha Para Que O Altar Continuasse Pegando Fogo Queimando Da Mesma Forma Que O Sacerdote Ele Entrava No Logo Santo Para Fazer A Manutenção Para Abastecer O Candelabro Com Azeite Para Tirar A Sujeira Daquela Daquele Daquele Copo Que Estava Sujo Com Os Resíduos É Necessário Que Cada Um De Nós Façamos Essa Expeção No Nosso Candelabro Em Nossas Vidas Por Que Porque Nós Somos Candelabro E Também Nós Somos Sacerdote Somos Sacerdócio Real Então Nós Temos Que Fazer Essa Manutenção Para Que As Nossas Lâmpadas Elas Não Venham Se Apagar E Se Você Não Tiver O Azeite Se Você Não Tiver O Espírito Santo Constantemente Em Abundância Na Sua Vida A Sua Lâmpada Ela Vai Se Apagando Aos Pouco E Quando Você Menos Esperar A Sua Lâmpada Ela Já Está Apagada Então Você Não Tem Mais Visão Para As Coisas Celeste Por Que A Candeia Do Corpo São Os Olhos Ou Seja A Lâmpada E Se Os Seus Olhos Eles Se Apagam Se Fecham Como Você Vai Enxergar No Escuro É Por Este Mesmo Motivo Que Nós Devemos Buscar As Coisas De Cima Porque Jesus Está Voltando O Arrebatamento É Uma Realidade As Pessoas Não Estão Mais Acreditando Não Estão Dando Mais Credibilidade As Pessoas Vão Para Igreja De Qualquer Maneira De Forma Não Tem Nenhuma Reverência Não Tem Nenhum Respeito Mais A Casa Do Senhor A Presença Do Senhor As Pessoas Não Estão Mais Preparadas Nem Se Preparando Muitos Estão Como Aquelas Cinco Virgens Loucas O Azeite Acabando E Elas Dormindo Muitas Igrejas O Azeite Já Acabou Muitas Igrejas Estão Dormindo E por isso Que a Bíblia Diz Desperta Ó tu que Dorme Levanta Dentre os Mortos E Cristo Te esclarecerá Ou seja Cristo Voltará A brilhar Na sua Vida Então Nós Podemos Neste Versículo Desperta O tu que Dorme Levanta Dentre Os Mortos Quando Fala Desperta O tu que Dorme Levanta Dentre Os Mortos Veja Só Que Está No Mesmo Contexto Desperta O tu que Dorme Levanta Dentre Os Mortos Quando Fala Tu que Dorme É Uma Referência A quem Já Está Morto Mesmo Quando Jesus Ele Falou Com Seus Discípulos Acerca De Lázaro Diz O meu amigo Lázaro Ele Dorme E Eu Vou Despertá-lo E Seus Discípulos Disseram Mas Mestre Senhor Se Ele Dorme Ele Está Seguro Aí Foi Necessário Jesus Explicar Para Ele Lázaro Está Morto E Eu Vou Ressuscitá-lo Então Desperta Tu que Dorme Ou seja Desperta Levanta Você Que Já Morreu Como É Que O Morto Ele Vai Ressuscitar O Morto Ele Só Ressuscita Quando Ele Ouve A Palavra Mas Se Está Morto Como Vai Ouvir Porque Ele Está Morto Ele Está Morto Para As Coisas De Deus Mas A Palavra O Poder Da Palavra Ela Pode Trazer Vida Aqueles Que Já Estão Mortos Me Prove Em Ezequiel 37 Na Visão Deus Diz Poderão Reviver Esses Ossos Ele Diz Senhor Tu Sabe Então Deus Diz Profetiza Sobre Esses Ossos E Ele Profetiza Mas Era um Exército De Ossos Lázaro Também Estava Morto Mas Quando Jesus Fez Aquela Oração Em Agradecimento Ao Pai E Diz Lázaro Sai Para Fora O Morto Ouviu Porque A Única Voz Que Os Mortos Conseguem Ouvir É A Palavra De Deus Então Nós Podemos Ver Que Quando Diz Lázaro Sai Para Fora Algumas Pessoas Vai Diz Ah A Pronúncia Está Errado Porque Não Se Sai Para Dentro Se Sai É Lógico Que É Para Fora É Porque Naquela Tumba Onde Lázaro Ele Estava Morto Existia Um Compartimento Então Quando Diz Lázaro Sai Ele Sai De Um Compartimento Para Fora Do Segundo Compartimento Então Explica O Porquê Desta Frase Sai Para Fora Então Entendemos Aqui Que Muitas Pessoas Estão Negligenciando Muitas Pessoas Estão Deixando As Suas Luzes Se Apagarem Por Falta De Azeite Por Falta Do Espírito Santo Mas Que Deus Em Cristo Nesses Últimos Dias Ele Possa Despertar A Sua Igreja Para Meditar Em Mateus Capítulo 24 Os Princípios De Dores Os Sinais Que Estão Aí Se Cumprindo Cada Dia As Dores De Partos Daquela Que Está Grávida Aumentando Então Isso Representa Que Os Sinais Eles Estão Se Multiplicando Como Uma Mulher Que Está Para Dar Luz Quando Quando As Contrações Vão Aumentando Porque A Criança Está Prestes A Nascer Os Sinais Estão Aumentando Isso Significa Dizer Que Está Muito Próximo A Vinda De Cristo E Da Forma Como Aquelas Virgens Loucas Elas Não Estavam Preparadas Para Ir Ao Encontro Do Noivo Da Mesma Forma Muitos Crentes Muitas Igrejas Já Não Estão Preparadas Muitos Já Não Querem Que Jesus Volte Porque Estão Gostando De Ficar Aqui De Morar Aqui Nessa Terra De Gozar De Alguns Prazeres Da Carne De Alguns Privilégios Mas Com Privilégios Ou Sem Privilégios Você Gostando Daqui Ou Não Gostando É Fato Que Jesus Vai Voltar E Somente Aqueles Que Estiverem Semelhante As Cinco Virgens Prudentes Com As Suas Lamparinas Abastecidas Com Azeite Com As Suas Lâmpadas Acesas É Que Vão Ao Encontro Do Noivo E As Outras Os Demais Irão Ouvir Aquela Voz Apartai-vos De Mim Malditos Para o Fogo Eterno Eu Eu Vos Conheço Mas Aqueles Que Estão Preparados Ouvir A Voz Do Noivo Dizer Vinde Bendito De Meu Pai Possui Por Herança O Reino Que Vos Está Preparado Desde A Fundação Do Mundo Essa É A Nossa Maior Esperança Nós Somos Luz Neste Mundo É A Luz De Cristo Que Reflete Nós Como A Luz Do Sol Reflete Na Lua Quando Você Sai Fora A Noite E Você Olha Para Os Altos Céus E Você Nota As Estrelas E Você Nota A Lua Você Até Pensa Quando Você Olha Você Até Pensa Que Aquela Luz É Própria É Da Lua Mas É Uma Luz Que Ela Está Refletindo Não É Própria É A Luz Do Sol Que Bate Na Lua E Reflete O Brilho Da Mesma Forma A Igreja Como Candelabro A Luz Que Está Em Nossas Vidas Não É Própria Não É Nossa Mas É A Luz De Cristo Que Reflete Em Nossas Vidas Através Do Espírito Santo Azeite Puro Outra Coisa Que Eu Gostaria De Compartilhar É O que Está Escrito No Livro De No Livro De Primeiro Reis Capítulo De Número 7 O Versículo De Número 49 Que É O Seguinte 48 49 No No Tabernáculo De Moisés Só Existia A Bíblia Só Revela Um Amenorar Um Castiçal Só Que No Templo De Salomão Existiam Dez Cinco De um Lado E Cinco Do Outro Que Nós Vamos Ver Aqui No Livro De Primeiro Reis Capítulo 7 Versículo 48 E 49 Então Seria Interessante Você Também Levar Para Sua Sala De Aula Esses Versículos Que No Templo De Salomão Existiam Mais De Um Candelago Primeiro Reis 7 48 49 Também Fez Salomão Todos Os Utensílios Que Convinham A Casa Do Senhor O Altar De Ouro E A Mesa De Ouro Sobre A Qual Estavam Os Pães Da Proposição E Os Castiçais Cinco A Direita E Cinco A Esquerda Diante Do Oráculo De Ouro Finíssimo E As Flores E As Lâmpadas E Os Espiritadores Também De Ouro Então Note Que Aqui Algo Interessante Que Eu Não Sabia Mas Através Do Estudo Para Ministrar Essa Aula Eu Acabei Descobrindo Que Salomão Ele Mandou Fazer Dez Candelados Cinco Ficava De Um Lado Cinco De Outro Tendo Em Vista Que O Tabernáculo Ele Era Pequeno Já O Templo Ele Era Muito Grande Então Era Necessário Mais De Um Candelado Para Iluminar Completamente O Tabernáculo Outro Fato Interessante Meus Amados É Que No Tabernáculo De Moisés A Única Luz Era A Do Candelado Não Existia Espaço Para Nenhum Outro Tipo De Luz Externa O Tabernáculo Ele Era Completamente Fechado E Somente A Luz Da Menorá Era Quem Iluminava Lá Dentro Trazendo Para Os Dias De Hoje Em Nossas Vidas Não Tem Que Havê Lugar Para Nenhum Outro Tipo De Luz Nenhum Outro Tipo De Fogo Qualquer Outro Tipo De Fogo Que Não Seja O Fogo Que Vem Da Parte De Deus Por Intermédio Do Espírito Santo É Fogo Estranho E Isso Nós Temos Visto Em Várias Igrejas Hoje Muitos Fogo Estranho Que Está Dentro Do Meio Da Igreja E Isso Se Você For Analisar Você Vai Ver Que Em Vários Setores Você Vai Perceber Em Várias Esferas Da Vida Espiritual Do Cristão Você Vai Encontrar Fogo Estranho Em Que Não São Movimentos Espirituais Mas Que Os Homens Por Apenas Interesses Pessoais E Lucrativos Para Atrair Pessoas E Multidões Eles Começam Agora A Criar Vários Tipos De Fogo Estranho É Vassoura Ungida É É Bloco Ungido Caneta Ungida Cobrando Um Valor Absurdo É Pessoas Com Movimentos Estranhos Movimentos Que Não Condiz Com O Verdadeiro Avivamento Contido Nas Escrituras Sagradas Então Tudo Isso É Fogo Estranho Que Você Está Trazendo Para A Sua Vida Dentro Do Seu Corpo Que É O Seu Templo Você Está Trazendo Abominação Diante Do Senhor Da Mesma Forma Que Nadab E Abiu Da Mesma Forma Que Ofini E Finéas Eles Desagradaram Ao Senhor Muitas Igrejas Já Não Não Tem Mais Espaço Para Jesus Não Tem Mais Espaço Para O Azeite Para A luz Verdadeira Brilhar E Por Isso Eu Trago Esta Palavra De Advertência Para Que Venhamos Despertarmos Meus Amados A Cada Dia Porque Jesus Ele Está Voltando E Eu Bato Nessa Tecla Mais Uma Vez Jesus Está Voltando E O Arrebatamento É Uma Realidade Eu Espero Que Você Tenha Gostado Desta Lição E Se Não É Inscrito Aqui No Canal Que Você Se Inscreva No Canal De De É Som Compartilhando A Bíblia Sobreiro aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Segipe, na cidade de Aracaju, meu pastor presidente é o pastor Virgínio de Cavalho Neto, meu pastor vice-presidente é o pastor Almésio Alves e o meu pastor local é o pastor Gilmar Araújo, seja muito bem-vindo ao meu canal Compartilhando a Bíblia espero que tenha gostado deste comentário e nos vemos no próximo domingo com mais um comentário para a glória de Deus tchau, tchau tchau